Oi, meus amores! Oi, gente! Está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal pra vocês. Estou aqui com a Mandita, né? Voltei! Isso daí! Ela voltou, né? Está de volta, gente. É o seguinte. Tive uma ideia. Na verdade, a gente teve a ideia, né? A gente conversamos lá no sofá escondido da loira que vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue fazer ela chorar hoje? Vamos. Mas, porém, esse ignorando vai ser de um jeito pesado, então. Você sabe? Nível hard. Isso, nível hard. Vamos tentar fazer algo que a gente nunca fez. Ao total, vamos já começar na brecada, assim, pra ela... Sabe o que é muito difícil ignorar ela? Sabe o que vocês nunca fez? Nunca parar de ser chata. Vocês nunca fizeram. Ah, Amanda. A gente é legal. Não tem como. Aquelas, né? Para, Amanda. Vai sair daqui, Amanda. Estou muito brava com você. Vai um pouquinho mais pra trás, Lani. Por quê? Ah, vai um pouquinho mais pra trás, Amanda. Você vem comigo. Você ia junto comigo. Mas, enfim, gente. Vamos começar lá. Se você for novo aqui, o que tem que fazer, Amanda? Tem que ativar o sininho de notificação. Deixar o like no vídeo. E se inscrever é muito uma pancada, molecote. Isso aí, gente. É mesmo? É mesmo, né? Amanda, eu queria fazer um negócio antes. Eu nunca vi você dando uma sarradona no ar. Ah, não. Não, deixa eu ver. Não, se tiver bastante... Ó, se tiver bastante like, vai aparecer porque é que é bem no vídeo, assim, ó. Voando, mas... Ah, Amanda. Eu vou ficar devendo. Você faz assim, então, ó. Psss, vai. Ah, é o único que foi. Já volta. Gente, estamos aqui, né, Amanda? Por quê? O que ela tá fazendo? O que ela vai fazer? Eu vou fazer lá em cima. Tomar no banho, né? É, vamos fazer assim. É, ela foi tomar banho. Eu vou lavar o pé, porque não exibe descalço. Tá, porque vamos começar na sala. A gente tem que ser meio rápida, porque daí assim que ela descer, a gente já vai no sofá, dá pra gente falar o quê? Tiktok. Tiktok? Tancinha. Boa, sabe por quê? Ela ama. Verdade. Ama gravar tiktok. Ela, tipo, é muito viciada, então, assim, se a gente já entrar nesse assunto, ela vai querer ficar falando com a gente, né? Ah, vamos gravatar hoje, gente. Não, não. Não, não. Na verdade, a gente nem pode falar com ela, né? Vamos falar assim, nossa. Não, mas tem que dar uma cortada aqui. É, vamos dar uma cortada, deixar ela não pegar pesada mesmo. Tá. Tá bom? Gente, vamos só aguardar ela descer e vamos começar aqui a vápo. Vápo, 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 vápo. Vamos gravar tiktok. Nossa, que bom, você tá tão tão tão. Gente, eu vou colocar aqui pra gravar, porque eu já ouvi uns barulhos lá em cima, que ela já vai descer daqui a pouco, tá bom? Mais tarde. O cara? O que foi? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Primeira toça que lançou de um rock que você tá fazendo, não é? Todo mundo é. Tá. Ah, quero lá, né? Quando o Fran gravar... O que vocês estão fazendo? Não, não. O Fran grave bate forte. Bate? Bate. O que vocês estão fazendo? Não, não, não. Bate. Amanda, eu acabei de fazer essa foto. Não, você me bate. Eu ainda quero dar sombra. O que vocês estão fazendo? Ah, não, 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 não. Essa era legalzinha, né? Tá fazendo? Essa era legalzinha. Ah, eu gostei, Amanda. Mas a mais legalzinha é tipo as voziquinha antiga pra fazer, né? Ah, tá com baixa de nada. Ai, não, 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 não. Ai, gente, meu. Ô. 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 Ô, eu acabei de fazer uma pessoa a casa. Eu já gostei. Como é que é uma pessoa a casa? Pior que tem uns negócios estranhos aqui, né? Ai, então escreve. Sim. Ô, credo. Nossa, mano. Ai, não, não. Ô, vamos explicar aqui mais. Deixa o colher. Deixa o colher. Não, mas na moral, misericórdia. Falou da minha assim que já estava na balanjada também, que você ia fazer. Ai. Oi. 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 Caralho. Mas isso é muito grave. Tipo, esse exemplo... Ai, isso é bom que se eu tava montado tira da empresa. É bom. É. Tá estranho isso. Gente. Eu tô achando muito desconfortável. Ô. Aí. 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 Por que você tá falando com isso? Vamos lá pegar a mágoa. Vamos. Nossa, tá muito calor. Não deixa isso daqui aqui, meu. Vamos lá. Pode deixar isso. Oi gente Ó Vem aqui Ó Gente, é o seguinte Ela veio e seguiu Eu e a Amanda até a cozinha aqui A gente ignorou, ignorou, ignorou Porém, a gente não tava gravando E agora a Amanda tá sentada lá na sala Aí a Laine ela foi atrás E tá tentando que tentando puxar assunto A Dê, você me ajuda agora? Eu quero que você faça o seguinte Você vai pela janela Começa a filmar que eu vou entrar lá Pra pegar pesado de novo, pode ser? Vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Aqui na janela O que eu fiz? Pra você? Oi, eu ia! Oi, eu ia! Ó, eu ia me ensinar, eu ia me ensinar Ó, peraí, peraí, deixa eu ver Ô, Amanda, você não vai? Peraí, por que vocês estão assim? Peraí, a gente já vai falar Ó, peraí, a gente já vai falar Mas eu tô falando mesmo Olha aqui Calma, olha lá Tenta, tá resolvido aqui pra você Ó, tenta fazer ela ir pros dois lugares Ó, não vai, Amanda, tenta aí pra você ver Você aqui tirou, Amanda? As duas tampinhas da garrafa? Tem duas aqui? Tem tampinha, eu não tenho Tá Ó, deixa eu fazer também Faz dele Deixa eu fazer também, eu não sei, ó Ah, mas vai com uma mão só Por que vocês estão assim? Uma mão, né? Por que vocês estão assim? Por que foi quase? Ah, sério? Ó, como vocês estão assim? Vai Deixa eu fazer Oh, Larissa Larissa Nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui Tem mesmo? Ai, que irritante É uma ativação, né? Nossa, embaçada Oh, por que vocês estão assim? Embaçou tudo Nossa, não embaçou nada Por que vocês estão assim? Vocês estão chato, nós estão me ignorando Por quê? Ai, meu pai do céu Imagina, você fez você. Você tá vendo? Você tá deixando o saco. Por que? Eu tô deixando o saco. Olha, eu vou conseguir. Vocês duas vão. Vai ficar chato. O que eu fiz pra vocês duas? Espera. Espera o que? Ela tá tentando falar com você faz horas. Você tá falando da escola? Acabei de ver o estojo aqui e lembrei. Realmente, pode. Tem ano que vocês vão. Tem ano que vocês vão. Vocês não vão falar comigo. Vocês não vão falar comigo, né? Esse negócio aqui eu passei na escola. Vocês não vão falar comigo, né? O bagulho já vai abrir as pernas. É isso. Vocês vão me ignorar? Vocês vão me ignorar? Amanda, vocês vão me ignorar? Amanda, vocês vão me ignorar? Eu vou morrar. Vamos lá apertando cima. Qual é o valor? É muito chato. Nossa, ela tá muito suportada. E a gente tem que afirmar um pouco. Oxi! Gente! Nossa, meu! Você é louco. Eu não fiz nada. Uhul! Tudo bem, Amanda? Bem. Beleza? Nossa, mano. Tô gravando aqui. Sabe por quê? Resolvi gravar um vlog. Um vlog? Um vlog do meu canal. Sabe por quê é o assunto? Saiu um filme fantástico meu. Fantástico. Na Netflix, né? Na Netflix? Eu queria filmar a sua reação. Eu assisti, né? Ah! Pode ser. Pode ser? Pode ser. Gente, pode ser. Deixa eu pausar aqui. Tem que cortar essa parte. Eu acho que a gente vai ter que ver o melhor que a gente tá vendo, não. É pra gente... Vamos fazer lá dentro, já tá? Vamos assistir o filme agora? É você! Vai! É do que é o filme? Ó, ele tem um pouco de tudo. Larissa. Se você é um pouco eclética, você vai adorar. Você tá assistindo. Ó. Bora lá. Vamos assistir. A mana. Vamos assistir a gente. Me deixa, gente. É só eu e ela. Vamos só eu e você. Que? Ó, Larissa! Você pegou pesado. Eu tô morrendo de dor. Véi, deixa eu voltar lá. Ela tá chorando? Ela tá chorando. Ela tá chorando. Você não deixa ela bater e nós. Olha aqui, nessa máquina de caderno. Olha, olha, olha. Calma, mexe. Ela tá chorando. Calma, mexe. Meu Deus. Vai lá. Fala que eu tô lá. Toma lá, Amanda. Você não corre. Não, calma. Mas se tem que ver aqui, você não vai deixar ela bater. Não, ela não vai bater. Chega lá e fala assim. Ô, você tá mó chata. Vai. Vamos assistir mais comigo. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem, vem. Ô, você tá muito chata. Por quê? Tá prometendo. Hein? Por que você tá chata desse jeito? Tá prometendo, né? Acho que ela deu outra. É. Olha lá, ó. A câmera. Tô brincando. A gente tá brincando com você. Oi. Oi. A gente vai assistir mais três. Agora ela que vai ignorar. Que graça. Olha lá. Ai, que dó. Gente, ela chorou. Ai, a Lolinha solou. Vai. Ai, mamãe. Que gentil. Ela solou. Vai, sai daqui, cebola. Sai daqui, né? Não. Então, ela não quer assistir mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ô, pá. Tá. Que jata. Gente. Vou te dar vocês duas. Esse foi o vídeo pancada. Tchau, tchau. Sai, Laíne. Você é muito chata. Se inscreva. Tchau. Sai, caçã.